Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luciane Arteira. No vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma carteirinha muito básica. Ela é porta-cartão, tá? Porta-cartão de crédito. Vocês podem botar também um dinheirinho se vocês forem na padaria ou no mercado, querem colocar um dinheirinho aqui para poder estar levando rápido, tá? Também é bem prática. É porta-documento de SUS, tipo aqueles cartõezinhos ou cartão de plano de saúde, dá para colocar, tá? É porta tudo que vocês quiserem colocar aqui dentro. Ela é muito fácil, o material é bem rapidinho, ela é bem para iniciante, não vai ter nenhum estruturador, tá? De manta, nem aquele dublado, nada não. Eu vou estruturar ela no jeans e ela já vai ficar bem bonitinha, bem durinha. E olha que fofura que fica, gente. Vocês vão estar colocando o botãozinho Rita. Se não tiverem o botãozinho Rita, pode estar colocando também, gente, o velcro, tá? E olha que coisinha mais fofa que a gente vai aprender hoje aqui no canal. Eu vou ensinar vocês a fazerem o molde. Olha só que facinho que é esse molde, gente. Vocês vão cortar um retângulo à medida de 15 de altura por 11,5 de largura. Vão descer 4 centímetros para poder dar o risquinho. Marca o meio, desce 4 centímetros e marca da pontinha que desceu 4 centímetros para o meio e traça um risco. Faz a mesma coisa do outro lado. Para que saia do mesmo jeito, gente, dobra o meio assim, ó. Dobrou ao meio, passa a tesoura e corta os dois lados iguais, tá? Não tem erro. É só colocar depois as medidas assim para vocês saberem. Tira o print da tela que fica mais fácil para vocês fazerem o molde de vocês em casa. Olha, aí vai ficar 4 centímetros, 15 centímetros e 11,5. É bem facinho de fazer. Essa parte de baixo aqui do bolsinho também é bem retinha, bem facinho de fazer, tá? Ela tá com 11,5 por 8, tá bom? Tira um print também do bolsinho para vocês saberem a medida e conseguir confeccionar a própria peça de vocês em casa. Feito isso, vocês vão pegar o tecido jeans. Vai colocar sobre o molde e vai recortar certinho na mesma medida, tá? Não precisa da margem de costura, não. Vai cortar uma parte do bolsinho e uma parte do corpinho no jeans, porque a gente vai estruturar essa peça com o jeans. A parte principal, a gente vai estar colocando o tecido tricoline ou o tecido que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vão ser duas partes do corpinho, iguais, e duas partes para o bolsinho. Como que a gente vai fazer para montar essa peça? Eu vou baixar vocês aqui para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Senão, vocês não conseguem. Vou puxar minha mesa para trás, para estar facilitando. E trazer a máquina para cá. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a união do nosso bolsinho. Eu vou pegar o meu tecido jeans, vou colocar o direito do meu tecido sobre esse direito do jeans, vou alfinetar e vou passar uma costurinha reta só nessa beladinha de cima aqui. Lembrando, gente, que esse daqui é um passo a passo para iniciantes, tá? Muitas pessoas não têm nem estruturador em casa e querem fazer alguma peça. Então, assim, eu acho que fica bem mais fácil da pessoa aprender a fazer a própria peça em casa, tá? Ah, eu não tenho manto, eu não tenho nailo dublado. Como que eu faço? A gente vai estruturar no jeans e vai dar super certo. Coloquei assim, ó, direito no direito. Tá vendo? Eu vim com o alfinete e prendi, vou passar só uma costurinha aqui na parte de cima. A costurinha é um pezinho de máquina. Vem aqui, tira a linha. Desse lado aqui a gente faz a mesma coisa pra já ir limpando a nossa peça pra ela ficar um acabamento bonito, tá bom? Já costurei? Vou virar isso aqui tudo pra trás, ó. Assim, ó. Acerto bem direitinho aqui em cima e rebato uma costurinha. Coloca bem certinho aqui, ó, pra não ficar fora do lugar, entendeu? Acerta bem direitinho mesmo. Vem com a unha, vem com o ferro. Larga bem retinho. Ficou assim, ó, tá vendo? Vem agora na parte de cima e passa uma costurinha. A costurinha aqui em cima também é um pezinho de máquina. A gente vai cortar a linha dos dois lados. Pra já ir fazendo a limpeza. Agora a gente vai começar a montar já o corpinho, gente. Como que a gente vai fazer? Vou pegar o lado direito do meu tecido jeans. Vou pegar o meu bolsinho. Vou colocar sobre esse jeans. Acertar bem direitinho pra ver se tá certinho a lateral. Não tem nada fora do lugar. Se vai tá da mesma altura desse lado e desse. E alfineto a primeira alfinete. Ficou assim, ó. Agora eu vou vir com a parte do forro virado direito no direito dessa peça. Ficou assim, ó. Direito dessa peça, ó, já prontinho. No direito do nosso forro. Acerta as pontinhas todas direitinho. Pontinha com pontinha. Vê se não tá nada fora do lugar. Porque na hora que a gente passar a costura, ele costura tudo. A alfineta. Ó. Ficou assim, ó. Agora eu vou vir com uma costura aqui, aqui. Chegando aqui em cima, eu vou largar uns dois dedinhos sem costurar. E vou seguir até o outro lado. A gente vai desvirar pela parte de cima, tá bom? Então, eu vou começar a costurar aqui na parte de baixo. Tá gostando do vídeo até aqui, gente? Já se inscreve no canal, deixa o joinha. Deixa um comentário aí, se tiverem dúvidas. Se quiserem deixar o elogio também, tá bom? Eu vou estar respondendo cada um de vocês. E me dizem de onde que vocês estão me assistindo. Como muitos já sabem, eu falo de Getulândia no interior do Rio de Janeiro. E vocês, de onde são? Deixa aí nos comentários pra mim. Gente, a medida da costura é um pezinho de máquina, tá bom? Ó, costura um pedacinho, paro, vou pular. Vou deixar uns dois dedinhos sem costurar e vou seguir de novo, ó. Do retrocesso e sigo. Gente, essa carteirinha é a carteirinha mais fácil do mundo, hein? Pra iniciantes mesmo. Eu acho que não vai ter dificuldade, não. Se ficou com uma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Agora a gente vai cortar as linhas. Vai fazer a limpeza da peça. Vou tirar o alfinete de dentro também, pra não me machucar na hora que for desvirar. A gente corta os cantinhos aqui embaixo, ó. Tudo que for excesso a gente vai tirar. Corta esse cantinho também. Esse aqui também, porque senão na hora que você desvira ela, ela fica feia, tá? Ela fica dura, com aqueles calombos embaixo, aí não fica legal, não. Então, pro acabamento ficar bem delicado, bem bonitinho, a gente tira o excesso dos cantinhos e o resto de toda a linha, material grosso que tiver, a gente vai fazendo, refilando tudo. Ó, refilei. Vou vir aqui no buraquinho, com toda a delicadeza do mundo, porque esse buraco ficou bem pequenininho. E a gente, com paciência, vai desvirando. São peças pra iniciantes, tá, gente? Se vocês estiverem gostando desse conteúdo, deixa aí que eu trago mais peças fáceis de fazer pra vocês. Leva no ferro, tá, pra poder passar. Como meu ferro tá longe, eu não vou passar não, passo depois. Mas pra vocês que estão começando agora, pra costura ficar bem certinho e mais fácil de vocês colocarem ela no lugar, então leva o ferro, passa tudinho, empurra os cantinhos, assim, ó, vem com a tesoura, empurra os cantinhos, ó. Pra ficar bem quadradinho, bem certinho. E olha como que já tá ficando. Aqui em cima ficou aberto, a gente vai fechar agora com ou uma costurinha invisível, ou então agora na máquina aqui, tá? Como essa parte aqui, gente, eu vou rebater, é uma parte que eu vou passar uma costura pra rebater, um pês-ponto. Então já vou vir fechando o buraquinho na hora que eu for pês-pontar isso aqui. Como eu disse, vai, é o ferro que fica mais fácil de vocês marcarem, tá, a peça, pra ela ficar mais esticadinha. Olha que coisa mais fofa que tá ficando, gente. Olha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse cantinho, vou dar um retrocesso e vou seguir com o pês-ponto, tá? Até esse cantinho aqui. Paro com o retrocesso e a gente já terminou. Olha que coisinha mais fofa, gente. Olha, a gente vai fechar a nossa carteirinha e agora veio a hora do nosso botão. E olha que gracinha que já ficou. A gente agora vai colocar o botão de pressão, tá? Deixa eu limpar um pouquinho essa bagunça. Pra poder fazer agora o botãozinho. Vou vir com o meu agulhão, vou calcular mais ou menos aqui o meio, tá? Assim, ó, já acertei as alcinhas, as abinhas, tá? Eu tô gaguejando, já acertei aqui a abinha. Vou vir aqui no meio mais ou menos, calcular onde vai ser e fazer um furinho. Eu vou botar o botão branco. Eu acho que vai ficar legal aqui. Vou colocar o branquinho. Vou vir com essa parte menorzinha aqui, ó, do botão Rita. E vou colocar na aba. Caiu. Agora eu venho com a minha outra parte, venho por dentro aqui, ó. Essa parte que tem esse pininho aqui, ó, eu coloquei por dentro e vazou aqui. Aí eu venho com essa parte mais larga do botão Rita, que tem um buraquinho maior, e coloco aqui. Gente, dá pra fazer um monte desses por dia, tá? Sugestão de venda. Como ele vai pouco material, não tem estruturador, dá pra fazer de 8 a 10 reais, tá? De 8 a 10 reais, tá legal esse preço dessa carteirinha. E com certeza vocês vão vender muito. É uma peça fácil de sair. Ela sai bastante. Ela vende muito facilmente. E olha que gracinha. Se vocês forem expor em feira, né, essas carteirinhas assim são bem bacanas pra tá levando pra feira, pra exposição. Ou pra dar pros seus clientes mesmo, como um brinde no final do ano. Olha que gracinha, gente. Diz aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Deixa um joinha pra ajudar o canal. Já chega curtindo pra não esquecer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Foi bem rapidinho. Ele é um passo a passo pra iniciantes, como vocês têm pedido bastante peças pra iniciantes. Essa daqui é uma das peças bem fáceis de fazer, porque não tem estruturador, tá bom? Ela tá no jeans e no tecido tricolino. Beijinho, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!